Você que rasga uma nota e não sabe onde gastar? Hoje eu apresento a você os 4 pratos de fast food mais caros do mundo. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Você teria coragem de pagar 120 dólares por um pão com carne e queijo? Pois bem, se você está disposto, o restaurante Barclay Prime, localizado na Filadélfia, Estados Unidos, oferece isso para você. O Kobe Philly Cheese Steak é feito com Kobe Beef, vindo do boi aguil, considerado a melhor e mais cara carne do mundo. Além disso, o queijo utilizado é o Cassiota ao Tartufo, queijo à base de leite de vaca e de cabra com trufas negras. Mas não para por aí não. Além do sanduíche, você ganha meia garrafa de champanhe. Agora dá para entender o preço. O próximo item é o cachorro quente mais caro do mundo, de acordo com o Guinness Book. O Junibam, vendido no Tokyo Dog, um food truck das ruas de Seattle, Estados Unidos, com preço de 169 dólares, equivalente a 650 reais. Ele é composto de salsicha alemã, cebola au teriyaki, cogumelos maitake, carne de aguil, foie gras, raspas de trufas negras, caviar e maionese especial. Tudo isso em um belo pão brioche. Mas não vai achando que é só chegar e comprar não. Você tem que fazer o pedido duas semanas antes para os chefes prepararem e comprarem os ingredientes. Quanto você pagaria nesse sanduíche aqui? Esse é o Quinten Sancho Grilled Cheese, custando apenas 214 dólares, equivalente a bagatela de 835 reais. Nossa, mas é só um bauru. Só que não. Esse lanche especial é servido pelo Serendipe 3, em Nova York, Estados Unidos. Constituído por ingredientes raros, como o queijo italiano, Assocavallo Podolico. Além disso, as fatias de pão são infundidas na champanhe Dom Perigon, com camadas de manteiga de trufas. Mas o gran finale são os flocos de ouro comestível. É isso mesmo. Pasmem, mas Nino Selimage conseguiu elevar o preço de uma pizza. Criador da Luxury Pizza, que é composta por 6 tipos de caviar, reforçada por lagosta e crème fraîche fatiado. Fecheado com um rolo de salmão, cebolinha e pasta de wasabi. E quanto é essa brincadeirinha? Mil dólares. É isso mesmo. Aproximadamente 4 mil reais. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e comente se você está gostando deste novo formato. Fora isso, vem comigo.